Salve, salve, meus amigos! É isso aí! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Apolo 11! Eu sou Neil Armstrong, sou o comandante dessa nave virtual aqui no YouTube, onde você acompanha toda semana, às 21 horas, tem sempre um novo episódio pra você! E se você chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo! Se inscreva no canal agora e ative aquele sininho, que toda vez que tiver um novo episódio aqui no canal, você vai poder acompanhar e curtir com a gente aqui! Beleza? Já quero agradecer de cara aos nossos patrocinadores, às empresas que acreditam no Podcast Apolo 11 e principalmente no Sebrae! Sebrae! Acreditando no Podcast Apolo 11, dando apoio no Podcast Apolo 11, um dos projetos aprovados pela Economia Criativa, então salve, salve, Sebrae! Mais um episódio aqui tendo apoio do Sebrae! Beleza? E hoje, e hoje eu tô recebendo, e falar em Sebrae, empreendedorismo, hoje eu tô recebendo o cara, uma referência, um cara assim que é parceiraço, todo mundo gosta, mas ele é um excelente profissional, tá certo? É um cara que faz acontecer há muito tempo no cenário natalense e até nacional, tá certo? Esse cara entende de eventos e entende muito de empreendedorismo. Então vamos ouvir a história do meu amigo convidado, Jarbas Filho! Rapaz, depois de tanto elogio, uma responsabilidade grande, hein? Pesou? Pô, mas você é de casa, meu irmão, você é de casa, você é meu brother. Me sinto muito à vontade ao seu lado, você é um grande amigo, cantor, personal trainer. Já ralou muito no cenário natalense. Muita atividade, muita atividade. É, é uma honra estar aqui com você, meu irmão. Uma alegria do coração. Que massa, cara, que massa. Eu tava ansioso em fazer esse podcast com você, faz tempo que eu tava tentando combinar um dia com você. Sua agenda é lotada, corrida. Na verdade, a nossa última, eu acabei adoecendo, né? Tá saudável, tá feliz. Show de bola. Que bom, cara. 5.1, turma. 5.1, já? 5.1, turma. É mesmo, já. Nascido em 1971, aí eu fazia conta em 2022, meu irmão, sério, foi em maio, 51 aninhos. 51 anos, cara. Meio século. Tá treinando, que tá no shape? Bem, tô tranquilo, tô tranquilo. Tô melhor do que há 10 anos atrás, melhor do que há 20. Tá se sentindo muito bem hoje, né, cara? Bem demais. É diferente quando o cara tem a maturidade, você encara a atividade física, a alimentação, já com outros olhos, né? Não, né? Eu aprendi que você tá em harmonia em corpo, alma e espírito é a melhor coisa que você pode desejar pra sua vida, né? Se você aliar o lado físico, aquele lado que é o trabalho, a família, né? Ou o lado espiritual, com a possibilidade de Deus. Onde você estiver mais forte é pra onde sua alma vai. Então, você tá no bem espiritualmente, sua alma vai pra lá. Você tá no bem fisicamente, sua alma vem pra cá e você caminha em harmonia com a vida. É isso mesmo. Pô, faz total sentido. Eu penso assim também, cara. Eu tenho essa vibe aí também. E quando a gente pensa desse jeito, a gente consegue passar por dificuldades, enxergando de uma forma diferente as dificuldades. E até porque, Nil, você no segmento de eventos, você convive com todas as pessoas, né? Homens, mulheres, de vários gêneros, de todas as idades, de todo o sexo, de todas as cores. Então, você também convive com gente boa, você convive com gente ruim. Como diria Chico César naquela música, Deus me livra da bondade das pessoas ruins, né? Então, muitas vezes, você tem que estar perto de Deus pra se proteger, você tem que estar com a saúde em dia pra poder trabalhar. Ninguém trabalha sem saúde. E eu acho que ninguém tem sucesso sem estar perto de Deus. Eu aprendi também nessa vida que é muito melhor você ter propósitos do que ter efetivamente sucesso, né? O propósito vem atrás do sucesso. Trabalhar com entretenimento é muito disso. Porque você tem alegria, você tem muita tristeza. Você tem muitas alegrias pra ter sucesso na carreira, você tem que ter pouca tristeza. Mas você tem que ter propósito. Você tem que ter a paixão pelo que você realiza. Serve pra qualquer segmento. Ninguém entra no ramo de eventos, acontece muito. Você tem que ter um ramo de eventos achando que é uma bolsa de valores, você vai acertar em todas as ações que você compra. Não é. Igualzinho a bolsa de valores. Você perde e você ganha. Você tem só que ganhar mais do que perder. E quando perder, perder pouco, né? O segmento de eventos é muito disso. Então, muitas vezes, as pessoas entram no segmento de eventos em busca de sucesso. Não entram porque são apaixonadas pelo negócio. Não entram com o propósito de realizar, de levar alegria pras pessoas. Em primeiro lugar, é isso. É verdade. É você realizar. É você fazer com que o entretenimento aconteça. Você leva alegria pro coração das pessoas, né? A pessoa que tá num evento seu, de criança ao idoso, eles vão ali pra se sentirem bem, pra se sentirem felizes. Então, você faz primeiro com esse propósito. O sucesso vem. O Salmo 23 fala muito sobre isso. E no final, você retira daquilo ali o seguinte. Quando você anda em retidão, a bondade bate nas suas costas. Então, anda direitinho, anda com os propósitos, fazendo o evento direitinho, fazendo tudo dentro da lei, cumprindo todas as etapas que têm que ser cumpridas. A bondade vem, que a bondade é o sucesso após o propósito. Ela vem, vem com tranquilidade. Quando eu me preocupei mais com o propósito do que com o sucesso, fazendo o que é certo, aí a carreira deu uma decolada muito maior do que quando eu iniciei no segmento de eventos. Eu imaginava que era uma mina de ouro, que ia ganhar muito dinheiro. Nada disso aconteceu. Começou a acontecer de verdade quando eu passei a fazer muito mais por amor do que necessariamente pelo dinheiro. E com detalhe. Ganhar dinheiro, a gente estava falando de Deus, né? Então, poucas pessoas sabem disso, mas o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. Todos pensam que na Bíblia que se fala mais é sobre amor, é sobre o próprio Deus, é sobre Jesus. Não. O assunto que é mais tratado na Bíblia é o dinheiro. Você sabia disso? Não. O dinheiro é citado mais de duas mil vezes na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro é de Deus. O importante não é o que você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Por isso que eu falo com relação à propósito do sucesso. Mas vamos lá, eu estou falando até antes de você perguntar. Eu estou sendo entrevistado. Sensacional, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu adoro quando meus convidados sentam aqui na mesa e têm vontade de falar. E eu fico só ouvindo. Não, bom demais. Porque eu curto ouvir histórias. Eu curto. Vamos interagir isso. Não, fica só um monólogo aqui, eu contando. Aí são 15 anos de evento, tirando o ano da pandemia, quando eu conto a beleza. Mas se eu for contabilização, 16. Mas aqui, assim, você hoje tem um cara, como você falou, chegou no sucesso. Porque hoje você sabe o seu propósito. Porque isso vem com a maturidade. Muita porrada. O cabalevão leva, como empreendedor, muita porrada. Isso é muito... Você vai aprendendo muito com isso também, com as quedas. Por isso que você vira o jogo, porque o cara aprende com os livros. Sim. Mas isso começou como? Me conta aí como é que foi que assim... Como é que você decidiu viver disso, cara? Viver de eventos, viver de empreendedorismo. Viver a partir de quando isso? Quando é que foi que isso aconteceu na tua vida, a questão de viver de eventos? Na verdade, se apaixonar por eventos é como você gostar de uma mulher por muitos anos. Porque você tem muito problema, mas também você tem muita alegria, né? Então, trabalhar com eventos durante muito tempo é como um casamento. Metaforicamente falando, é como um casamento bem sucedido. Você tem os aborricimentos, é óbvio. Mas você tem muito mais felicidades do que tristeza, senão o casamento não dura. É que nem você trabalhar no segmento de eventos. Os privilídeos, às vezes, eles motivam, né? Mas isso começou pela TV Cabo Gil. Minha formação, minha primeira formação acadêmica é Ciência da Computação. E eu estava falando de Deus aqui, nem expliquei, nem falei para você. Era para o fim da entrevista, eu vou ter esse papo. Eu estou me formando em teologia. Ah, é, cara? É, é por isso que eu estou nessa vaia aí. Ah, está certo, está certo. Vou falar muito sobre isso, que eu me aproximei muito. Minha espiritualidade desenvolveu muito nos últimos anos, eu acabei. Mas, no final, você me pergunta por que o conceito de teologia que eu vou te explicar. Exatamente. Como é que esse cara atrapalha quando ele vem a fazer teologia? Teologia. É uma história bacana. É uma história parecida disso. Não tem alguém trabalhar como era tão diferente. Mas tem uma explicação. Nós vamos voltar aqui, para o início da carreira do segmento de entretenimento. É o objetivo do podcast da entrevista de hoje. Exato. Eu quero saber a sua história. Conta em tudo, meu irmão. Conta em tudo. Então, nós começamos na TV Cabuji, formado em ciência da computação. Entrei na TV Cabuji, ela tinha um computador doado pela esposa do falecido ministro, governador Aloysio Aulis, que tinha um computadorzinho lá no quintal, na casa do cachorro. É mesmo? Era. Só aumentaram o teto para poder entrar, né? Mas era ali no endereço? Era o negócio... No mesmo lugar ali? Lá embaixo. Aquele prédio lá de baixo era onde hoje é a Bandeirantes. Ah. Era o prédio da TV Cabuji. Ah, estou ligado. Saí de lá com cinco empresas no grupo, né? Cabuji Tech, Cabuji Sat, pela parte da internet, no Tribuna, Raide, o TV Cabuji. Sim. Eu me tornei o gestor da área tecnológica do grupo Cabuji inteiro. E nessa época, veio para Natal um show de santo e junho no Castelão. Então, chamaram a TV Cabuji para parceira. Eu acompanhei a realização do evento pela TV como parceira do evento. Tem quantos anos? Mas tem 17 anos. Show de santo e junho. Escuto só isso. Então, no ano seguinte, eu resolvi fazer o evento e convidei a Luísa Neto, que hoje é o presidente da TV Cabuji. Ele foi meu sócio durante mais ou menos metade do tempo da Viva Promoções. E nos tornamos sócios nesse segmento. No segmento de call center. A gente abriu um call center, nós dois. E abrimos também uma empresa de telefonia corporativa. Eu sou sócio desses três negócios. E eu saí da TV para cuidar desses negócios. Ele era o financeiro. Eu era a parte comercial e marca desses três negócios. Mas, na verdade, isso começou por quê? Porque a gente tinha a resposta larga. Era muito boa. Quando dava prejuízo, a TV pagava. Quando dava lucro, eu dividia. Eu e a Luísa Neto da TV. A gente pagava o custo da TV. Aquilo era o dono. Eu precisava, naquela época, a mídia... TV, meu brother. Se tu tá na TV, todo mundo via. 70, 80% da audiência. E os outros veículos de comunicação dividiam esses 25, 30%. Em Itajaná, emissora que... Isso comprovado pelo Ibope. Era impressionante. Caraca. E lá eu tinha uma autonomia de chegar lá na operações comerciais da TV. Sim. E dizer assim, bota o VT no intervalo do Jornal Nacional. Era mesmo. Não era organizar tudo digital como é hoje. Não era a fitinha, a trama. Então, eu dizia, ó. Aqui foi o dono que mandou. Eu não era o assessor direto dele. Então, presidente. Assessor de tecnologia e informação. Já abacetei. Então, eu falava direto com ele. Quando começamos a fazer eventos, foi mais ou menos assim. A coisa ficou dura quando eu saí de lá. Quando eu saí de lá, não. Começou a requerer planejamento. Comecei a arcar com os prejuízos. Aí vieram. Mas também, essa estadia na TV durou muito pouco tempo. Porque quando a gente ficou com essa autonomia aí, com um ano, um ano e meio, a TV foi vendida. Então, desses meus 15 anos, 16 anos de carreira, um ano, um ano e meio, foi com essa costa larga. Depois foi nadando sozinho esse mar. Correndo atrás. Esse mar revolto. Ah, tá certo. Mas foi importante para você o network que você teve. Sim, sim. A experiência, a base, você com um moleque de 17 anos de idade, perto de grandes eventos, pessoas importantes da cidade. Na verdade, eu... Na maior emissora. Sim, eu entrei 17 anos lá, como bacharelista da computação não formado, acadêmico. Me formei com 20 anos. O negócio tinha nada a ver com a outra. Nada a ver. Quando eu vim, 30 anos, mais ou menos, 32 anos, mais ou menos, eu já tenho 16 anos, já era executivo das empresas, já tinha confiança da diretoria da emissora. É de outro pesado. Até do próprio Aloysio Alves, muitas vezes, quando a internet veio para Natal, a internet comercial, o primeiro provedor de internet do Rio Grande do Norte foi uma empresa chamada Cabo Ginete. E quem criou essa tecnologia, quem trouxe a tecnologia de acesso, como nós, foi eu que fui atrás de estudar, foi até o desafio dele. Se eu preciso contratar alguém para vir de fora, você vai fazer. Eita. O famoso Aloysio Alves, o maior político que já existiu na região do Rio Grande do Norte. Ela vai dizer isso para tu, hein? Exatamente. Ela não vinha. Quando ele me disse isso, eu tinha 22 anos. 30 anos atrás. Se eu precisar trazer alguém de fora, ou você vai para a audenciária? Tu agarrou de cara. Fui para cima. Início da década de 90. Caraca, que massa, velho. Então começamos com o evento, trouxemos um show de cheiro de amor com Cidade Negra, que onde hoje é a Laurent. Onde hoje é a Laurent. Teve esse show, depois não teve mais, porque aí você tem um grande problema de Ministério Público, meio ambiente, que é um dos principais desafios. Ah, onde foi esse? Hoje, na Engenheiro Roberto Freire, onde é a Laurent. Antes da Laurent não foi um shopping? Foi ali, velho. Quando estava para montar o shopping, era uma revenda Volkswagen. Aí diz, tinha um pátio de carro por trás. Pátio de carro. Sim. Construíram o edificio, o edificio de estacionamento da Laurent. Era um pátio. O show foi ali. Caraca. O primeiro show que eu realizei efetivamente como sócio. Julho de 2005. Foi bom? Deu bom? Deu bom? Mas eu não lembro, mas pelo... Eu não lembro. Eu não lembro. Confesso que não lembro, mas ruim não foi. É fantástico. Chega no auge, no auge estourado. Isso. Não amou. E Cidade Negra também. E Cidade Negra. Com complemento bacana, um show bacana, e que foi o nosso start no segmento. Os primeiros artistas que você conheceu, assim, já, porque você conheceu uma galera, mas assim, já foram os primeiros que você conheceu, foi essa galera? 2005. É porque nessa época eu não me considero com uma empresa aberta, né? Eu já fiz esse evento. Tinha feito alguns eventos. Foi o único evento que eu fiz em 2005. A gente abriu a empresa mesmo em 2006. Por isso que em 2021 fizemos 15 anos. Ah, tá. Mas eu considero o 15º ano de 2022 que teve um ano de pandemia. Mas a gente acabou trabalhando. É o que a gente pode conversar aqui, Sim. O nosso bate-papo é sobre como a gente se virou. Isso. Então bem, quero saber. Durante a pandemia. Quero saber como é que foi. Porque o todo mundo tem que saber como é que sobreviveu. Em 2005, logo em seguida, nós tivemos grandes momentos que principalmente foi quando o nosso corpo foi um grande app, digamos assim, de sair e deixar de ser menino para ser adulto no segmento. Quando nós fomos à festa do boi, eu diria que em 2008, para uma reunião, até então a festa do boi era feita por um ícone do segmento de eventos chamado Valmir Mendonça, que ainda é hoje um grande produtor e um exemplo de vida no segmento de entretenimento como pai, como ser humano. Gosto muito de Valmir. Valmir fazia a festa do boi e o menino foi lá para pedir para fazer uma festa no São João. Cheguei lá em maio. Eles estavam tendo uma divergência com Valmir, a direção da ANORC, que é quem organiza a festa do boi. E na conversa, do nada, disseram, olha, a gente não está conseguindo renovar o contrato com quem realiza a festa do boi há muitos anos. Valmir Mendonça, a gente quer saber se você quer fazer. Mas, contando uma história que tem quase 20 anos, 2007, 2008, então, naquele momento ali, é a hora que você senta na cadeira e diz, faz a festa do boi. Até então, agora o maior evento do Rio Grande do Norte, o Carnatal. Segundo lugar, a festa do boi. Mas agora o evento é a maior tradição. Fecha do boi. É, tradição. O Carnatal tinha, sei lá, 15 anos naquela época. Exatamente. Hoje tem 20 e alguma coisa. Aquela época tinha 12, 13 anos. Então, era o maior evento em termos de rentabilidade, pela repercussão nacional. Mas em termos de tradição, a festa do boi ainda era até então. Sempre dá muita gente. Até então, nós conseguimos, naquele momento, assumir a festa do boi. E uma das promessas que eu fiz, que eu saí de lá sem saber nem como tinha prometido aquilo, eu falei, olha, eu trago na próxima reunião cinco grandes atrações com o contrato assinado. Eu saí da porta andando pelo carro, como é que dá nada para conseguir essas cinco grandes atrações e assinar esse contrato. Não sei que a reunião foi marcada para 15 dias depois. Eu levei as cinco atrações, exalta samba na época, abelo, não lembro, Zezé de Camargo. Não sei que eu fechei os contratos, levei e assumimos a festa do boi. Naquela época, convidamos a Destaque para ser sócio do evento. Fui até Roberto, Ricardo e Paulinho. Destaque no auge também, nos grandes eventos. No auge, no auge. E eles são um exemplo para mim também. Eu aprendi muito com todos os quatro. Com quem eu me relacionava mais era com o Roberto, um grande professor. Um exemplo para mim também, de vida, como pai, como empresário, como amigo americano. Aliás, os quatro da Destaque são americanos. É um engraçado, um detalhe importante. Eu sou americano, é engraçado. Os maiores produtores de eventos, os maiores, os mais tradicionais, os mais tradicionais produtores de eventos do estado, todos são americanos. É mesmo? É. Valmir Mendonça é americano, Alexandre Maia da Agenda é americano, os quatro da Destaque são americanos. De futebol, vocês não vão discutir. João Abimadruga é americano. Estou dizendo assim, os que eu estou me lembrando aqui, que são nomes que todos conhecem, que todos sabem. Isso é bom demais. Todos são americanos, é incrível. Você diz assim, rapaz, ele lembre de um produtor de evento abcdista. Mas não lembro. Sinceramente, não lembro. Andrezinho é americano, Filinto é americano, hein, no Sinadinho. É um cara que, de certa forma, é um grande abcdista, mas é dono de rádio, não é a principal atividade dele. Mas estou falando de todos os americanos, todos os grandes... De futebol, vocês não vão discutir, velho. De futebol, não vai ter discussão. Era uma coisa que já nos unia, porque eu entrei no América, convidaram a ser conselheiro para o Roberto Bizeira. Então, isso além de já termos uma ligação forte Sociedade da Viva com destaque, nós tínhamos também essa relação junto ao futebol. Massa de nós, cara. Então, após a festa do Boi, dois anos depois, realizamos o Roberto Carlos na Arena do Emirá. O show do rei? Os últimos cinco shows do Roberto Carlos no Rio Grande do Norte, no Natal. Roberto Carlos, cara. Nos últimos cinco shows do Roberto Carlos, só não participamos de um, que foi a inauguração do Teatro de Rachoeiro. Foi o único. Fomos quatro, fomos sócios. Inclusive, esse último na Arena das Lumas em 2018, que deu quase 30 mil pessoas, 29 mil, foi a gente que ficou todos os ingressos. Uma sociedade viva, destaque de Luan Promoções de Recife, que foi quem comprou a turnê. A gente tem já essa realização. Inclusive, falando em realização, nós estamos falando aqui nos bastidores sobre isso, eu acho que, em termos de artistas nacionais vivos, eu realizo o meu último grande sonho em termos de realização de artistas vivos, que é Chico Buarque agora em setembro. Eu estava olhando por incidência antes de entrar aqui no seu estúdio. Só faltam 35 ingressos para esgotar as duas sessões do 11 e 12 de setembro. Já é pertinho agora, menos de 30 dias. Caraca! Eu acho que era o único último grande... Fizemos Marisa Monte agora em março. Quer dizer, duas grandes realizações nesse ano de 2022, pós-pandemia, eu acho que eu chego no final do ano bem feliz. Caraca! Gabriel, Gabriel! Vamos colocar na tela aí, eu entrei em contato com os hackers do podcast Apolo 11 para invadir o Instagram do Jarbas Filho, o cara, o maior empreendedor de eventos da atualidade aqui no estado do Rio Grande do Norte. Entendeu? O cara vem fazendo acontecer há muitos anos. Vai vendo nos arquivos aí, dos nossos hackers, e coloca na tela algumas imagens aí que foram capturadas. Vamos lá. Comenta aí. Humberto Gesge, eu costumo dizer o seguinte, existem três grandes poetas do rock, você pode me confirmar como cantor, como profissional do rock, das bandas Norte e Rio Grande, você vai me dizer se eu não estou certo. Para mim existem três grandes poetas, todos da década de 80, Humberto Gesge, Cazuza e Renato Russo. Esse é o único vivo. Esse é. Showzaço, viu? Os últimos cinco shows do Humberto fomos nós que realizamos, inclusive um deles esse ano. Dois grandes parceiros, viu? Esse aí com o rei, Roberto Carlos. São tantas emoções. Aí o seguinte, são dois profissionais muito bem sucedidos e ao lado deles, Roberto Carlos e Jarvas Filho. Eita, que peso! Fred, Queiroz e Filho do Filho. Dois queridos amigos. Não é todo mundo não, brother, que está assinando lá do rei não. Foram meus sócios do camarote Dona Dona durante seis anos. Meu irmão, elite, elite. Fizemos o show de Roberto Carlos juntos. Sensacional. E aí, ó, Tiririca, meu irmão. Lenda viva aí do... Tiririca com o nosso deputado Rafael, grande amigo. Legal. entrou junto com a gente. Esse Tiririca é engraçado demais. Rapaz, ele é assim mesmo, engraçado o tempo todo. Deputado, né? Essa foto é ele deputado já. Foi há quatro anos atrás, um ano antes da pandemia, essa foto. Fomos jantar, uma noite mais incrível. Rogério Flauzino. Rogério Flauzino, de Jota Quest. Coincidentemente, dia 15 de outubro, minha avan premião, eu vou lhe dizer, não, 22 de outubro, um domingo. Jota Quest, 25 anos. Você está sabendo pela primeira vez. Então, estamos aqui divulgando de primeira mão aqui para quem está assistindo o podcast. Jota Quest, 25 anos. Olha aí, galera, Jota Quest em Natal. Coincidentemente, na negociação do show, como a banda é sócia, coincidentemente, eu falei com ele, hoje é segunda, né? Sexta-feira, eu estivemos numa reunião, uma videoconferência, eu, ele, Elber. Você tem a proximidade, né, cara, com esses caras, de trocar ideia com os caras. Eu tenho poucos amigos para facilitar a sua vida. Eu mesmo vou me perguntar, se tem muitos amigos no meu momento, vou responder agora. Ele é um dos amigos. Ele parece ser muito gente boa, né? É. O pessoal é mais amigo do que ele, na minha vida, do entretenimento, eu chamo de show business, porque apesar de ser jogador de futebol, é uma figura pública, é Romário. É um que é mais amigo meu do que ele. É mesmo, cara. Eu não sou amigo de artista, produtor, não é amigo de artista, Anil. O produtor é amigo do empresário. Porque o artista, ele escolhe. Você não escolhe o artista para ser amigo, você pode ir lá, abaixar lá. Se ele não gostar de você, esqueça. Porque ele pega o avião e não lembra nem seu nome. É verdade. Entendeu? Mas o empresário, não. É do empresário que você tem que ser amigo. E existem alguns artistas que... Uma dica para os mais jovens. Uma dica do Jedi, dica do ouro. Não. Tratem com educação a todos, do holder ao artista, mas principalmente o empresário. Não perca seu tempo adulando artista, porque ele vai lhe escolher. Seja só gente boa. Seja só do bem. O artista, o empresário, não. Seja correto, compra o contrato e trata ele bem na estadia dele. Você vai ver que ele nunca deixa de escolher. Dica de ouro. Dica de ouro. O Jota Quest é das últimas cinco vezes que ele veio ao Natal, todas por nós. E essa linda aí que está do seu lado, princesa, cantora top, para mim é uma das melhores cantoras do Brasil. Rapaz, eu postei... Sandy, cara. É um fato engraçado. Eu postei uma vez minha amiga Sandy. Aí meus amigos printaram... Andrezinho, Filinho do Fred, esses que eu falei, né? Aí eu virei motivo de gozação do grupo de sociedade. Minha amiga Sandy. Sua amiga Sandy. Você já viu Sandy quantas vezes para ela ser sua amiga? Sua amiga, pô. Mas sim. Se ela é legal com você, tudo bem. Você é legal com ela, tudo certo. Super educada, mas o que eu conheço dela... Eu fiz a despedida de Sandy e Júnior. Essa foto é bacana. Aí é um brother, viu? E aí é o Marcelo Falcão. Eu dizia que é o terceiro amigo aí. Cara, você fez vários eventos com esse cara já, cara? Já fiz o Rapa várias vezes. A despedida dele eu fiz três, né? Porque toda hora era despedida. Era na pipa, Natal. Era toda hora. Aí eu toquei no evento despedido do Rapa. Eu inventei um bocado, despedi o primeiro show de Falcão em Natal. Foi um jogo que fizemos ano passado. Rapaz, eu tô ligado. Já teve vários shows, cara, que você fez. Essa foto aí foi na pipa. Foi na pipa, né? Eu sei pelo visual. Ele é gente boa, ele é gente boa. Demais. Figuraça. Gente boa, tranquilão. Coisa boa, né? Esse show agora eu passei quase meia hora conversando com ele. Um cara super de boa. Rapaz, olha o meu amigo Andrezinho aí. Olha aí. Do saudoso Gabriel Diniz. Esse era um artista... Gabriel Diniz, que morreu aí e foi com um acidente de avião, né? Um dos potenciais que eu já conheci com a carreira encerrada. Você teve a oportunidade. Andrezinho era o empresário dele na época. Andrezinho agora é o empresário de Wesley Safadão, né? Referência, André. Referência, André. É o fraco? André aí tá bem novinho. E esse figura aí? Esse é a Locke, né? A Locke, papai. Ele tocou na Semana Santa. Fizesse evento pra Locke, bicho. Fizemos a Locke. Fizemos a Locke na Semana Santa, na pipa, com o Jorge Matheus. Ele é assim, acessível assim? Tranquilaz, tranquilaz. Embora eu só fiz esse show dele. Ele teve Natal... Foi mesmo? Ele teve Natal duas vezes. As duas vezes foi através da gente. Entendi. A gente fez uma festa pequena. Ele tava no início da carreira no Arena das Dudas. E essa aí foi uma festa grande. Aí ele já era destaque. Foi um festão. Eu nunca tive amizade com ele, não. Ele foi uma... Esse... E essa foto aí? Essa foto aí? Esse moleque? Quem é esse moleque? Essa foto aí eu já fiz. Rapaz, isso é brincadeira. Muitos pensam que... Fazer os grandes artistas é o que, digamos, de repente ele traz uma repercussão gigantesca. E é. E é. Muito importante pra carreira você tá fazendo grandes shows. Mas eu comecei com o Whindersson. Ele no início da carreira, uns oito anos atrás, eu já fiz mais de 50 shows desse menino. Eu já vi. Eu vi várias fotos com você com ele. Agora na Arena das Dudas, sim, tem muitas. Já vi várias fotos. Eu não podia nem botar todas aí. Eu viajei com ele um tempo porque era namorado de Luísa Sonsa. Caralho. A gente fez uma turnê pelo Rio Grande do Norte e ele viajou pra três ou quatro cidades. Eu achei essa foto aí porque eu achei essa foto que eu acho que foi uma das primeiras vezes. Eu já joguei bola com ele atrás do palco. Foi, né? A gente jogando bola, eu e os holders e a turma que acompanha ele. A gente joga as traves. E isso eu acho que foi um dos primeiros shows dele, entendeu? Porque eu vi ele boyzinho aí na foto. Esse é um gamer. Isso aí é um youtuber. Authentic gamer. Meu filho é doido por ele mesmo. Dá maior valor. Acompanha todos os episódios do canal dele. Authentic gamer, pai. Esse cara aí, rapaz, foi a primeira vez que eu vi o menino receber... Foi a primeira vez que eu vi o menino receber o teatro inteiro. O menino sentou na cadeira. Que sucesso, né, velho? Recebeu a primeira sessão lotada e recebeu a segunda sessão lotada. Isso mostra bem a diversidade da gente, né? A diversidade dos seus trabalhos. A gente tá em youtuber, humorista, cantor de rap. Isso aqui tá mostrando isso. Matheus e Cauã também. Matheus e Cauã. Matheus e Cauã tem uma das histórias mais bacanas pra contar. Fui pra uma conversa da sociedade. Segura essa foto aí. Segura a foto. Segura a foto. Tem uma foto. Essa foto aí me relembra dos maiores sucessos. da viva na história baseada na nossa coragem. Eu vou dizer o que foi coragem, perseverança, ousadia. Conta aí. Teve um evento que a gente viajou pra visitar o sócio. Aí eu não queria citar o sócio como uma questão que você vai entender na conversa o porquê que não. Quando eu viajei pra visitar o sócio ele disse Jarbas, faltam 40 dias pro show. Só tem 51 ingressos vendidos. Primeiro show do Matheus e Cauã em Natal. Só tem 50 ingressos vendidos e a gente tá saindo da sociedade. vai ficar só com comissão pela banda que a gente vendeu pra você. Aí eu voltei de Recife pra João Pessoa pensando no que que eu ia vender pra pagar o prejuízo. O cachê dos caras na época era 120 mil. Hoje é bem mais do que isso, mas na época era 120 mil. Vamos finalizar. Vendeu tudo. Quando chegou João Pessoa de Recife pra João Pessoa o meu filho Filipe e eu dizendo e aí? Vamos desistir, vamos desistir, vamos desistir. E eu pensando em silêncio no carro. Quando passou de João Pessoa hoje eu entendo é Deus falando no coração, aquela voz que vem de dentro pra quem tem fé é Deus falando no coração. Deus viu meu coração você vai nessa que eu tô com você. Foi o maior lucro da história da vida. Per capita. Né? Per capita. porque eu só tinha um sócio e esse sócio foi muito macho porque eu liguei pra ele e disse Samico, os caras vão desistir. Você quer aumentar seu percentual? Ele disse, rapaz, eu não desisto do meu porque você é meu amigo. Então o Samico foi um homem. Segurou o percentual dele, rapaz, que era 10%. Caraca. Eu fiquei com 90 do que seria uma tromba. Você lembra? Pra você ter uma ideia. Eu lembro que eu saí de lá, minha filha tinha 20 anos, o meu Filipe já tinha ganho o carro dele, eu não tinha dinheiro pra comprar o dela. Fui na concessionária do que escolhe o carro. Pô, o negócio foi maravilhoso, cara. Bem melhor do que qualquer um pode imaginar. Isso foi um maior sucesso per capita e um show que tava perdido. Foi esse show aí? Esse show aí? Uma das histórias de sucesso. 2014. Eu lembro bem, não, 2016. Mas não foi esse evento não? Esse aí? Aí eu não lembro, eu fiz várias vezes. Você fez vários dele, eu vi. Rapaz, pela foto pode ter sido. É antiga, essa foto é antiga. Eu escolhi ela porque achei... Se brincar, foi essa foto aí, 2016. Então a gente fez Matheus e Cauã na Cervejaria Continental e deu essa história bonita que eu tenho pra contar. Porque ele já pensou pra Natal, eu vi e disse, eu li pra Felipe, ele disse, ó, a gente vai vender tal coisa se derra. Caraca, não se preocupe, tem o que vender, a gente tem. Vender a casa, vamos vender o carro, vamos vender... Ficar devendo, a gente não fica. Porque aí é uma história bacana, que aí também, já que a gente tá falando de economia criativa, é importante deixar uma mensagem, não no final, mas no meio aqui do nosso bate-papo. Pode dizer. importante, cumpra seus compromissos. Primeira regra. Não existe a segunda, não existe a terceira. Primeira regra é cumpra seus compromissos. Faça de tudo, só não saia de evento devendo. E se sair, negocie. Não deixe nada pendente, senão sua carreira é curta. Porque o prejuízo a gente teve, dificuldade a gente passou. Então, dois anos antes de sair, eu tomei um prejuízo na festa do boi junto com a Destaque. Na época, pra mim, com mais de 300 mil, você imagina, 2014, oito anos atrás. Aí, dois meses depois, eu fiz um reveão pro Joab, no Emirato, e era aquele Dimitri Vegas like Mike. Na época, era o top 8 do mundo, o top 8, né? Top 10, né? Eles ficaram em oitavo no mundo. Só que a gente fechou no início de novembro, eles só autorizaram a venda por questões de burocracia, só autorizaram a retenência à venda mais ou menos 14, 15 de dezembro. Todo mundo já tinha escolhido o Réveillon, Nil. Quem é que espera faltar 15 de Réveillon pra escolher pra onde vai? Só vem evento grande. Tomamos uma bomba gigante que em dezembro se somou com a do final de 2013 pra 2014. Porque eu lembro com tantos detalhes, porque você linka com os próximos eventos, né? Então, eu lembro que no dia 4 de janeiro, a gente inaugurou a casa de show da gente na PIP, com o Lulu Santos, né? Mas entre a Fecha do Boi e esse Dmitry Vegas, teve dias de eu não ter comida na geladeira. Olha aí, no meu apartamento, eu olhava pra geladeira, abria assim, eu ligava pra minha mãe e dizia, manda uma pizza aqui, eu não tenho que jantar, não. Entendeu? Foda. Até, enfim. E não vê cara, não vê corre, hein? E paguei as contas. E galera, olha, acho que você tava playboyzando, fodido em cima dos eventos, né? Você não entendeu. Tá achando que o cara tá rico. E trabalha com eventos, é foda, né? Não, então, não tinha nem o que fomei, sinceramente. Moro num apartamento lagal, não tinha vendido carro nem nada, mas tinha pago as contas, porque se você não paga as contas, você não tem credibilidade. Se você não tem credibilidade, quem é a banda que vai querer fazer negócio com você, que é um fornecedor que vai querer fazer negócio com você, entendeu? Então eu pensei, eu digo, eu vou manter minha credibilidade, senão eu não posso realizar o próximo. Quem era o próximo? Um show internacional. Quem era quatro dias depois? Um dos maiores artistas do Brasil, o Lu Santos. E no dia 11 de janeiro, capital inicial, eu tinha sócio aqui, mas eu precisava mandar a minha parte. Eu precisava terminar a obra na pipa e aportar o meu dinheiro. Não é evento atrás do outro. E a gente tinha que aportar o dinheiro que a gente tava fazendo obra. A gente tava no meio de uma obra, pô. Caraca, mano. Tu consegue dormir, bicho? Porque, pô, trabalha com evento, eu acho que tira muito o som do cara. Toma remédio pra dormir, não? Você vai saber, a vó premier também. A gente tá inaugurando uma casa agora, na pipa, chama-se de praia. Praia, entretenimento. A gente tá abrindo uma casa pra ser um modelo daqueles astrais, né? Foi climatizada, vai funcionar o ano inteiro. Então, você tem que fazer ela fechada, climatizada, pra até 1.500 pessoas. 1.200 pessoas sentadas pro Fortal. Tamos com ensaio aí na rua e a gente tava esperando as licenças ambientais saírem. e a partir de agora a gente já pode estar divulgando e a gente deve estar inaugurando agora em setembro. Você será convidado pra inauguração. É um lugar muito bacana. Atrás do Hotel Esmeralda, a gente subiu lá, já tá o prédio bom. A casa já tá toda pronta, toda construída, tá... Sensação. Outra coisa boa que tá acontecendo em 2022, né? A gente falou do Marisa Monte, falou do Chico Buarque e agora mais uma notícia boa aí que esse de praia em setembro, se Deus quiser, a gente inaugura. Agora você, onde você bota a mão? Agora tá dando certo. Junto com o Festival da Pipa, né? Porque depois de uma semana é Chico Buarque. Top esse Festival da Pipa. Top, top. Estarei lá. Seu Jorge... Seu Jorge, eu vi lá. Seu Jorge, quem mais é? Seu Jorge, Vanessa da Mata, Gilson, são os netos de Gilberto Gil, né? Isso. Jão... Jão, Jão. Tá estourado. Na Pipa, vai bombar. E Paralamas. Paralamas. Paralamas, é top. 16 e 17 de setembro. Um chave de ouro. Vamos para os próximos asfaltos aí, Grande Gabriel. Vamos lá. Só tá pra gente ver aqui no podcast Apolo 11. Jarbas Filho, suas aventuras. Os altos e baixos e a galera vai aprendendo aqui com a gente. Olha aí. Eduardo Stablet. Esse cara foi para a Globo e deu uma desaparecida, né? Mas ele teve um grande áudio. Quando ele era do pânico, quando ele era do pânico, outro cara é gente boa. Gente boa, gente boa de tudo. Você fez evento dele aqui? Tem poucos artistas, Nio. Pouca gente sabe disso. Mas poucos artistas e você tem a intimidade de dizer assim, cara, vamos jantar. Depois do evento, vamos para algum lugar ou ele lixando. Sim, entendi. Esse foi aquele caso que eu falei no início da nossa entrevista que ele escolhe. Ele chegou para mim, bateu em mim e falei vamos fazer o que hoje a noite. É massa. Entendeu? Eu fiz três shows dele. Ele estava no pânico, né? Tinha umas peças teatrais. Isso que é massa, pô. Eu acho que isso que é legal. Todas as vezes ele saiu para jantar comigo. Isso que isso é legal. Você está certo. Belo. Belo é outro que sempre. E a maior surpresa que eu tive foi com o Djavan. O Djavan é um senhor, né? A gente sabe disso, mas o Djavan é um senhor. Dozo, é. No último show dele, no final, disse que ia jantar. Aí ele saiu onde? Ele saiu onde? Comeu sushi em tal lugar. Vamos. Foi eu, ele e minha mãe a empresária dele. E na época ficamos até três horas da manhã. É uma história bacana que ele conta. Ele disse, mas você não... A gente já tomou uma dovinha. Mas você não... É um escândalo com você. Eu não tenho uma conversa com você. Essa família é simples. Me contento com um pouco. Outra lição de vida daquele cara ali. Um cara que eu vi bem, né? Uma Vida Luxuosa. Então, realmente, são um dos poucos atentos. Você não vê um escândalo, uma confusão. Não, não, nada. Nada. O que o cara for buscar agora não tem polêmica nenhuma. É zero. O bicho é zerado, pô. De polêmica. De nada. O caminho. Então, quer dizer, você poder... O cara, você poder, cara. Conversar com o Djavan. Um cara novo já cheio de polêmica, né? O Eduardo tem cheio de história. É, né? Passa para o próximo aí. O que tem mais? Vai passando um filme aqui. Rapaz, esse menino também é um youtuber. É... Rapaz, você acredita que agora... Rapaz, eu estou ligado que esse boy, ele é um fenômeno na internet. Meu filho... Agora, essa foto aí deve ter o quê? Segue ele com força. Seis, sete anos, mas eu não lembro dele, você acredita? Agora, me fugir a memória. Que é um problema que a Covid me deixou, viu? Eu, às vezes, vou para uma reunião e esqueço o nome do cara que vou me reunir. A Covid com a idade, pô. Aí eu vou no WhatsApp. Não, mas eu vi vários registros. A Covid com a idade. Vi vários registros de amigos sobre isso. Aí você, eu fui no... Você vai no WhatsApp para lembrar do nome do meu nome. Foi no sequela que a Covid me deixou. Passa para o próximo aí, grande Gabriel. Por favor, aí. Aí é engraçadíssimo. Eita, esse aí é figuraça. Esse é figura, gente boa. E ele é isso, sabia? É. Aquilo que você vê no YouTube é um dos poucos caras que você pode dizer, não estou dando uma de Faustão, não, fica elogiando cada um, mas esse cara aí, realmente, ele é diferenciado. Ele é do jeito que ele faz no show, do jeito que ele aparece nos stories, nas mídias. Uma figuraça. Eu fiz uma viagem com ele, viajei também para o interior, fazer show Mossoró, Corre Novos, Caicó, não lembro qual está especificamente. A gente parou no Pachá de Tangará, o Pachá famoso. Aí ele chega, ele foi no banheiro, paramos o carro, ele foi no banheiro. Quando ele voltou, o garçom estava perguntando o que a gente queria, limpando a mesa para a gente sentar. Sim. O garçom deu uma catucada no garçom. Foi mesmo, O garçom deu um pulo por cima da mesa, derrubando a cadeira. Ou seja, e aí o garçom deixa o que é ele, tirando o outro, sabe o que é ele, sabe o que é a fleiragem. Mas eu estou dizendo, mas eu estou dando esse exemplo, mas ele foi contando piada, foi me contando histórias, foi super bacana. Massa, massa. Do bem, que merece... Eu sigo ele, eu gosto mais. Já foi pro show dele também. Merece sucesso conquistado. Nat Hoods, o Alexandre aí, os últimos, vamos lá, os últimos seis a dez shows do Nat Hoods como nós realizamos também. O único que nesse meio aí, é um intervalo, foi quando eles tocaram no Mata. Fora isso, três vezes na pipa, e entre seis a oito, entre quatro a oito e Natal. Mas quando eu digo uns dez shows, inclusive agora a gente teve eles, no dia dois de abril. Dois de abril, com a volta deles, foi conosco e fizemos eles no Arena das Nunes. Cara, aí mostra a diversidade de shows que você faz, desde o YouTube, de infantil, a Roberto Casas, ao reggae. Então você traz aí uma das melhores bandas, a melhor banda de reggae da atualidade, é o Nat Hoods hoje, e você proporciona isso pra Natal, né, cara? Então isso é o que a gente tava conversando no início, um propósito, você trabalha com vários tipos de eventos. Mas se você observar, você não me vê numa foto, você tá sorrindo, eu tava observando agora. E tem festa aí, que tem pejuízo, né? É, tô ligado. Eu quero apontar o carinho fechado assim, amuado. Mas é o propósito, aquilo que eu falo. Você tá ali pra alegria, na hora que o show começa, acabou, não adianta, né? E no momento assim, pô, todos os artistas ali, você tem que honrar, você honrou com os artistas, vai dando uns pulos ali pra apagar as outras paradas, mas assim, o artista ali tá ali, já tá tudo certo, né, velho? Então ele vai fazer um puta de um show e acabou, né? Eita, a lenda! Esse cara aí é Mauro, é um cara gente finíssima. O cara daqui desse lado. É, esse da esquerda é Mauro, pra as pessoas saberem de quem se trata, né? Esse show aí foi o primeiro show em formato anfiteatro da Arena das Dunas. Sabe quem fez o primeiro show na Arena das Dunas? Não, cara. Eu, em 2014, antes de inaugurar. Só tinha futebol, só tinha futebol. Márcio de 2014, o Arena das Dunas em obra, faltava 30 dias pra entregar o Arena das Dunas, né? e nós fizemos o Natal Music com a Destaque e com a Luan. Os mesmos sócios da Pecha do Boi foi o Ivete, Wesley e Bel. Meu amor, que impressão! Natal Music em 2014 foi o primeiro show da Arena das Dunas. Primeiro show no Gramado, foi a gente que fez também na Tirute. Primeiro show no formato anfiteatro, que é o palco encostado na arquibancada. Tô ligado, né? Fábio Júnior e Augusto. Fábio Júnior e Mauro era o superintendente da Arena das Dunas na época, entendeu? O Jarbas aí tava nada mais com o professor Fábio Júnior, porque Jarbas é o Fábio Júnior do Rio Grande do Norte, pra quem não sabe, tá, galera? Fábio Júnior, nós fizemos, eu acho que, uns cinco shows dele. Cinco shows, dois no teatro, teve esse da Arena das Dunas, teve um em Mossoró e... Fábio Júnior é foda, velho. Top, top. Envelhecido com essa foto, eu me assustei quando eu entrei no Camarão. Agora é um grande artista, uma voz sensacional. Rodeuroso. Ah, Rogério e... Matheus, né? Não, é o Matheus. Jorge, Jorge. Jorge e Jorge e Matheus. Do Jorge e Matheus a dupla. Renan é o filho de Luiz Augusto. É o filho de Luiz Augusto da Luan. Rogério é o sócio de Luiz Augusto. Então, quer dizer, esse primeiro da direita é Renan e aquele que tá do meu lado é Rogério. São os empresários dele, né? Não, não, não. Ah, isso aí era a Fecha do Boi. Eu sei porque eles foram meus sócios da Fecha do Boi todos os anos que eu realizei. Entendi. E essa foto aí foi um show de Jorge e Matheus na Fecha do Boi. Bombado. Lembro ver porque eram essas cortinas aí atrás. E foi o único show de Jorge e Matheus ou então foi... Não, foi na Fecha do Boi realmente. Porque nós fizemos o Vila Mix Natal em 2014 também. Entendi. No mesmo ano desse Natal o Misco aí teve a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo Júlio foi em agosto que nós fomos sócios do Vila Mix. Dessa galera do sertanejo top aí você já fez quem? Jorge e Matheus já fez com... Rapaz, eu já participei de sociedade com todos. Foi, né? O que é fazer? Com a Santana. Você fez, né? Porque você tem amizade com o artista. Muitas vezes você está em sociedade onde você é forte com uma atração seu sócio é forte com outra. Às vezes você tem a concessão do evento e vocês convidam um sócio forte com as atrações. Entendi. Você é procurando ter o melhor de cada um, né? Então, por exemplo, aí a relação com o Jorge e Matheus não era minha. Ela era da Luan com o artista. Então a Luan que trouxe o Jorge e Matheus em... Digamos assim, fui eu indiretamente, né? Sim, sim. Porque o contrato do evento já era da Viva. Então não adianta ter artista sem ter evento, né? É verdade. Então tendo evento com bons artistas se constrói um grande projeto. Sensacional. Então esse projeto aí foi uma das Fecha do Boa. Nós fizemos oito. Uma feira agropecuária do Rio Grande do Norte nos maiores eventos mais tradicionais. Responsa grande. Foram oito anos realizando a Fecha do Boa. Tá massa. Então desses certos anéis eu acho que já fizemos todos. Pô, a potência. Desses maiores a gente já participou de sociedade com todos, né? Eu acho que... Eu acho que o único que não está em sociedade não é. Eu acho que quase todos. Massa. Rapaz, aí... Aí foi pronto. Foi nesse Vila Mix. Um dia... Quer ver? Tá vendo aí a arena no fundo? Foi no Vila Mix. Ele cantou no Vila Mix. Duval. Ah, é o Duval. Duval. E fizemos dois Réveillon de sociedade. Com a empresa dele. Com o Ricardo Leles que é o irmão dele e com ele. Fizemos dois Réveillon. Normalmente o evento com ele sempre é bombado. Eu acho que o maior... Eu tenho essas impressões assim, sabe? Um dos melhores bate-papos que eu já tive. Desse bicho aí? O Camarim foi com ele no Réveillon de 2016 pra 2017 na Pipa. Ele foi nosso sócio. O Val tem um papo legal. A gente entrou no Camarim... Roupei o ano. Eu entrei no Camarim 12 e meio. Só subi no papo uma hora da manhã. E a gente ficou... Acabou que atrasou o primeiro show. Ele só entrou de 12. Eu fiquei com ele 12 e 15 até as 2 da manhã. Porra, que massa. Bom, ele me contando várias histórias da vida dele. Enfim, cara muito bacana. Um monstro. Dá a impressão assim de fazer eventos com esses caras. É sucesso garantido. Reza a lenda. Reza a lenda que dos artistas baianos ele como empresário é disparadamente o mais bem sucedido. Porque ele é arquiteto, né? Não sei se você sabia disso. Eu não sabia, não. Então ele tem terrenos, ele tem... Ele construiu... Ele tem uma visão da vida no futuro, né? Ele vai investir em outros negócios e tal. Reza a lenda. Nunca viu a declaração dele de 26 de renda. Mas reza a lenda que ele é muito bem sucedido enquanto empresário. Isso é mais uma lição de vida pra quem estiver nos escutando. Mais uma lição, cara. Aproveite seus melhores momentos pra construir pontos. Pontos pro seu futuro, pontos pra uma vida mais tranquila na sua velhice, pontos pra construir amizade, pontos pra construir boas parcerias. Você vai ser um cara não só querido, mas você vai ter seus momentos de dificuldade que aí a ponto tem um retorno, né? Tem as pessoas que vão lhe abraçar. Porque às vezes alguns... Eu tenho um caso muito que me vem aqui a mente umas coisas ruins que a gente não vai comentar aqui no nosso papo. Mas eu tenho uma história de um cara que me virou as costas no momento que eu precisei dividir uma área com ele pra fazer um evento. Precisei fazer o evento uma semana, ele ia fazer na outra. Aí ele pediu a reserva do local uma semana de antecedência. lembro bem que eu posso dizer o que eu tratei, tratei com o Fernando da Paiva do Emirá. Era sobre a arena do Emirá. Ela me disse, já, mas não posso não porque fulano de tal disse que que uma semana antes pra montar o palco dele pro show que ele ia fazer. Fui falar, cara, disse, libera aí um dia só, você em vez de começar a montar no sábado, você monta no domingo. Libera ou não? Hoje o caba tá morto. Morte que eu digo não é morto literalmente não, né? Você mandou matar? Ninguém escuta falar dele. Saiu do segmento dois, três anos depois. Se apagou. Se apagou. E outra coisa, um cara super bacana, um menino bom, saiu pela vaidade. Daqui a volta, daqui a um ano, daqui a dois, você vai fazendo sucesso de novo. Mas tá aí o reflexo. Mas eu lembro de, pronto, eu tô dando esse exemplo sem citar nomes obviamente, pra dizer que ele tava no auge, esse menino. No auge. Devia ter ajudado. fechou as portas. Aí muitas vezes, quando ele saiu do ramo, algumas pessoas chegaram pra mim e disseram, rapaz, chama fulano. Chama fulano, faz essa aventura com você, o cara é bom e ele tá aí parado. Eu disse, rapaz, infelizmente é o seguinte, perdoar eu já perdoei. Mas já querer o mesmo do meu lado como sócio, aí não, né? É. Exatamente. Perdoar já tinha sido demitido. Quer dizer, perdoar você deve. Quando você perdoa, é o momento que você mais se aproxima de Deus. É só Deus perdoa, né? Então na hora que você perdoa, é o momento que você mais se aproxima de Deus. É quando você perdoa aquilo, é que as pessoas que lhe fizeram o mal. Eita, olha aí o Bel aí. Olha aí, nossa amiga Heitor. O Curió. É do Curió. Grande Heitor. Meu amigo. Prazer Heitor pra cá bater um papo com a gente. Mas aí, o Bel, é uma figuraça. Quer dizer, o produto da Destaque, sempre foi um produto da Destaque. Quando tocou com a gente na Pipa, aí ele também é produto de Luiz Augusto, né? Lá no Pernambuco, ele toca muito pra Luiz. Aí foi na festa do Boi, com toda a certeza, ele tocou pra gente três anos, mas sempre contratado pela Destaque. Aí já é como o Bel Marques, né? outra história de sucesso. A gente contratou o Chiclete com Bandana pra festa do Boi, 2012, 2013. Você que tá lá no Google e a gente descobre, descobre. Entre 2011 e 2014. Na festa do Boi. Na festa do Boi, sim. A gente contrata. E a gente, com a festa, não conseguiu boas atrações. Todo mundo da Pernambuco, eu lembro que a sociedade era o Destaque, nós, a Luan e a Eime. A gente foi uma reunião na 96. Aí eu disse, rapaz, como é que vai ser pra escolher essa grade? Pois é, o Chiclete normal. Tô numa situação, né? A gente comprou um cachê, sei lá, 180 mil. Que pra uma grande atração hoje, vocês terem uma ideia, o Gustavo Lima, ele pede um milhão de mínimo. Só pras pessoas que nos assistirem terem uma ideia de como 180 é pouco que era uma das maiores atrações do Brasil. Rapaz, foi o Boi, outubro. O contrato tá em maio, junho. Chega em julho, ele anuncia que o Chiclete tinha acabado. Ou seja, ia ser o último show do Chiclete no Rio Grande do Norte. Eu lembro que, aí, não gravou uma chamada e você chorava. Eu não vou chorar. O último show. Rapaz, ele escutou os ingressos. Foi, né? E tamo 25 mil pagando naquela aranha da Praixa do Boi. roubou uma quantidade de 180 mil de cachê. Ou seja, sensacional. Foi assim, um lucro extraordinário. Agora, por exemplo, não tem os números, naquela época já teria sido o maior lucro da minha vida, mesmo tendo sócios. Que massa. Entendeu? Foi sensacional. Olha aí. Foi o responsável por uma das maiores alegrias que eu já tive. Porque ele foi, eu lembro, ele ficou no camarim e a banda não. Eles ficavam todos juntos. Nesses shows eles já estavam já abrigados. Isso aí. Olha aí o skunk. O skunk, cara. Esse show aí, pela presença de Ranier, Ranier, o primeiro da esquerda, o segundo, o terceiro. Não é da banda. Ele é meu sócio da PIPA, hoje é o secretário de infraestrutura do Tibau do Sul. Ranier Costa. Somos sócios da PIPA, eu, ele e Luiz Augusto. Massa. Que é o da Luan que eu falei, né? E nós estávamos aí, esse show, ele aconteceu no feriadão de setembro. do feriadão de setembro de 2014. Foi o Wesley Safadão num dia e skunk no outro. Parece sucesso. Eventos foi um sucesso. Não, a verdade é que a verdade é que o skunk é uma banda que, digamos, uma das melhores bandas de rock da nossa época, década de 80, década de 90. Mas aí não se renovou. Então, eu lembro bem que é uma história de insucesso. No caso do show, especificamente. Embora a banda seja espetacular, ter uma qualidade musical inigualável. Que era pra bombar, porque, merece demais. Mas eu lembro que a gente deu um estouro com o Wesley. O Wesley estava naquela linha excedente que ele continua até hoje. É, o Wesley é um... E a gente deu um pipoco num dia e no outro dia, que era o sábado, o povo preferiu ficar em casa. Caraca. Foi um dos menores públicos que a Arena Pipopene viu. Meu Deus. Um show sensacional. Um show desse aí é fantástico, pelo amor de Deus. Sensacional. Vamos pra próxima grande, Gabriel? Gabriel? Gabriel que está diretamente em São Paulo. Olha aí, Pissiric. Pissiric no auge. Foi, né? Fecha do Boi também. E esse cara é uma figuraça. Um dos grandes papos que eu tive. Não tenho muita história pra contar, porque, como eu disse a você, repito o que eu já falei umas duas vezes aqui no da sua bate-papo. Você não escolhe o artista. O artista, ele escolhe, né? Então, a resenha que puxa é ele. Então, nesse caso, eu fui aí, dei um abraço, bati uma foto. Não tenho muito o que contar, não, mas é um grande artista dos melhores, um dos melhores artistas de palco que eu já vi. Dos que tocaram na Fecha do Boi, foram oito anos, quinze bandas, não, doze bandas por ano, algumas se repetiram, mas a gente fez pelo menos umas 60 atrações diferentes. Pode crer. No período da Fecha do Boi a gente teve a oportunidade de fazer grandes realizações. E o bicho é diferenciado. Diferenciado. Olha aí. Olha aí, lenda. Lenda do sertanejo. Imagens valem mais do que mil palavras, né? Você vai perguntando qual foram os sertanejos que a gente já fez e as fotos aí vão. É. Cezé. A voz de cabarro. A voz incrível, você sabe que... Aí, rapaz, eu tenho uma história para contar bacana. Diga aí. No palco. Querem atrasar o show para ver se o povo entrava. Esperando entrar mais gente. Quando eu vejo aquele cara batendo no meu ombro. Luciano. Luciano? Ele levantou o dedo na minha cara e fez, se atrasar mais cinco minutos aqui, eu pego meu carro e vou embora. Ele é bem metódico. Por isso que eles vivem anunciando que eles brigaram. É por causa dessas coisas. A Zé é mais sossegadão. A Zé é... Eu tinto na pele isso. Passei na pele com o dedo aqui, assim. É mesmo. E eu... É. Eu sou o cara desse tamanho cheio de gente aqui no pão. Você sabe, atirou. Você deve ter perguntado quem é o dono, né? Aquele ali. Rapaz, com cinco minutos a banda entrou e no final do show ele mandou me chamar. no camarim. Ele me deu um abraço pediu desculpas e disse exatamente isso. Eu tenho pessoas que me tiram do sério e uma pessoa me tirou do sério hoje por causa de horário. Ele vive fazendo isso e começou a dar a entender que era por causa de horário. Legal. Entre outras... Saber ser bastante coisa. Bem, foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi. Até que não fosse problema nenhum que não fosse ele. Sim, mas... E outra coisa, pegou o carro e foi embora. O Zé ficou lá tomando cana até de manhã. Ô, Zé, você quer ser seu amigo? Zé, Zé? Olha aí, Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto, catar o inicial. Ela dormiu. Rapaz, olha o tamanho da minha barriga, estou parecendo uma mulher grávida. Olha como eu estou melhor. Tem as fases, né, cara? Está vendo aí como eu estou melhor? As fases da cachaça, as fases do whey. Assim vai. Olha que barriga. Essa era a época que você devia estar na cachaça mesmo. Parecendo uma mulher de dois meses. E esse é o Dinho. O Dinho também é gente boa. Rapaz, Dinho. Dinho parece ser um cara legal. Espetacular. Dinho, ele tem uma peculiaridade. É o único artista que ele não sai do jeito que entra no show. Porque ele entra no show e isso aí sobe. E como ele sai, rapaz, isso é um negócio incrível. Não sei como é que ele consegue, não. Ele bebe muito no camarim. Tomão. Ele vive o rock'n'roll de verdade, né, Bruno? Agora é espetacular, uma simpatia. Uma artista do caralho. É. É rock'n'roll, né, brother? Capitão Iniciário nós fizemos três vezes. Rock'n'roll. Eu lembro bem de cada show, porque todos os três shows eu vi o camarim conversar com ele, batendo uns papos. É um cara incrível. Quer dizer, nessas histórias é muito maluco, né, que tu conhece, né, bicho? Tem a galera do rock'n'roll, assim, tem a galera que satisfeira. O show na cervejaria e o show na Pipa. O da Pipa foi 11 de janeiro de 2014. Eu lembro da data com exatidão porque foram os dois primeiros shows, né? A gente se apega. A Pipa Pené é algo que eu quero muito bem uma realização de show que está aberta até hoje. Estamos aí em 2022. Passamos a pandemia e, meu Deus, agora vamos falar logo. Shogun, Shogun, lutador do MMA. Ficou escura essa foto, mas eu reconheci ele. Rapaz, essa foto aí, essa foto aí... Ex-campeão do UFC. Pronto. Nós fizemos o UFC também em Natal. Sim, eu lembro. Eu fui pro UFC. Ah, foi ele que lutou. Eu fui. Com o Dan Henderson, né? Exatamente. Com o americano. Eu estava nesse evento. Que massa. Nós fizemos, eu fui lá, fomos lá, eu acho que pra pesagem, eu acho que aí foi a pesagem. No hotel, né? É, rapaz, a gente já fez show, já fez negócio. Já fez, show, show business, você estava em todas. Até negócio do UFC, a gente já fez. UFC em Natal pela primeira vez, a única vez. Olha aí, essa aí é agora de abril. Essa foi agora, essa aí foi recente. Você sabe que ela está fazendo caras e bocas, ela é uma simpatia, bicho. É mesmo, cara? Olha agora, olha o barriga que não tem. Não, isso foi agora, está todo sarado aí, pô. Olha a diferença. Aquela grávida que estava ali. Olha a diferença daquela mulher grávida que apareceu, não. Essa aí foi agora, essa camisa, inclusive, é nova. Eu vou dizer, isso é uma esperança pra aquele, né? Uma esperança pra aquele, buchudinho que está em casa. Atenção, pessoal, observe o que um homem de 51 anos é capaz de fazer. Não desistam. Para não chegar aos nove meses. Marisa Monte, Marisa Monte, show recente agora. Você tem essa oportunidade de estar perto dessa galera iluminada, uma galera iluminada, todo mundo aí. Mesmo que for um evento de sucesso ou não, você está perto de pessoas que muita gente gostaria de chegar junto, de bater uma foto. E você teve momentos bacanas com cada um também, né, velho? Sim, outra coisa. Um dos momentos bacanas, falando aqui de uma coisa mais recente pra vocês, foi essa pandemia, né? Eu lembro que nós fizemos um dia 15 de março, ou 14, não é? Já foi nesse intervalo aí, em 13 e 15, um show infantil no Teatro Iachoeiro. A voz ficou um pouco triste porque foi o dia que a governadora, obviamente recomendada pelo seu comitê, que o prefeito seguiu e estava acontecendo no Brasil todo, no mundo todo, decidiram fechar tudo, né? Eu tinha realizado um show no domingo, só que já vinha a pandemia em ascendência em 2020. em 2020, quando a pandemia começou a ser leia, né? O primeiro caso foi a Aliança do Carnaval, começaram a dizer que era uma epidemia e tal. Ninguém esperava que aquela epidemia fosse transformada em uma pandemia, né? E eu lembro que eu já comecei a pandemia, você imagina, o cara do segmento de entretenimento, o segmento de entretenimento, o segmento de hoteleiro foram os mais prejudicados, né? Aí você imagine que nós começamos a pandemia perdendo quase 20 mil reais. Você vai dizer, como? Fiz um show infantil, a pandemia foi se aproximando do dia do show, o pessoal começou a não comprar ingresso de um show, está saindo macho e urso no Teatro de Rachoeira. Na segunda-feira, decreta a pandemia. Só que no domingo, muita gente, além de não comprar ingresso, muita gente que comprou não foi. Devolução de ingresso. Então, veja bem, você começar a pandemia dizendo assim, vou parar minhas atividades e não vou mais ganhar dinheiro, é uma coisa. Outra coisa, você vai começar a perder no 20. 19 mil e um quebradinho. Lembro desses valores exatos para as pessoas também, deixa também esse ensinamento. de que imprevistos acontecem. Tenha a sua reserva financeira, tenha o seu colchão de segurança, seja qualquer profissão. A maioria das pessoas que vão estar nos assistindo são as pessoas que trabalham com a economia criativa, que é para onde o blog está voltado. O blog, me desculpe, para onde o podcast está voltado. A galera do empreendedorismo, vou terminar essa história para você. É a galera do empreendedorismo, a galera que está na luta diária para fazer as coisas. Então, lembrem de ter sua reserva. O que aconteceu? Ali é uma história bacana, porque nós é uma experiência. Desde o março parado, abri o parado, o meu filho me liga e diz que é uma caminhada histórica, que é uma vez cultural nosso, se quiser a gente pode até falar sobre isso. E a gente tem que fazer digital, né? Presencial, fizemos digital. Fizemos digital. Fizemos digital. O apresentador foi até Léo Souza, meu grande amigo e o talento, grande comunicador. O talento daqueles... Monstros. Diga que hoje, nos norte-rugandenses, dessa geração, aqui é o mais talentoso. É verdade. Está hoje no Hulk, foi o meu abraço para ele, eu gosto muito dele. E, e... os rapazes... O filho está acabando me dando uma ideia. Um anjo falando para o meu filho. Eu vou reescrever meus projetos todos para digital. O que der para realizar, né? Sim. E a gente conseguiu fazer o pôr do samba digital, a gente conseguiu fazer um projeto novo de música chamada Toca Brasil, que agora está acontecendo no Teatro Jachuelo. Conseguimos fazer a caminhada histórica e os concursos de redação, de música, de fotografia. Tudo digital. Quer dizer, 2020 e 2021, a gente ainda realizou cinco eventos em cada ano. Quer dizer, a Viva não parou. O mais bacana, não demitir ninguém aqui para pequena, bem menor do que é hoje. Graças a Deus, esse ano na empresa vem crescendo. Mas eu não é aqui pequena, mas eu consegui não demitir ninguém. Massa. A história bacana é que ninguém saiu da empresa. Sensacional. E a gente sobreviveu durante a pandemia, com os eventos digitais. Isso foi muito significativo, porque é algo que eu guardo como uma das grandes vitórias que eu tenho nos meus 15 anos, foi ter sobrevivido nos dois anos de pandemia. sendo representante de uma associação, assim como vice-presidente da Associação de Produtores, dando entrevista, tendo que muitas vezes bater de frente com o governo, que era prejudicial para quem trabalha com a venda, mas tendo que fazer isso em prol da minha classe. Mas mesmo assim, realizando. Realizando o suficiente para sobreviver. E os fornecedores entenderam isso. Então, o legal é que a gente chamava um fornecedor e dizia, meu amigo, eu não posso pagar o que vale. Eu disse, não, eu já sei pagar meus custos, pelo menos eu vou girar. Meu equipamento está parado. Então, está aqui som, está aqui luz. Então, grandes parceiros que hoje eu estou podendo ser grato, que é outra lição de vida aqui, gratidão. Um coração sem gratidão, ele não precisa existir. A verdade é essa, né? Você não precisa saber se aproximando de Deus, não. Seja grato, independente, você tem Deus no coração ou não. Gratidão é um sentimento que eu diria para você que é um dos mais nobres do ser humano. Então, agora eu estou podendo exercer a minha gratidão e os fornecedores que me ajudaram tanto no período de pandemia. Ninguém fez nada de graça, na verdade, você já disse também. Mas só em cobrar os custos, eu acho que já é uma atitude solidária. Mas eles entenderam também que tinha potencial de investimento que nós estamos fazendo. Claro. Também a gente sabe que no fundo, no fundo, eles entendiam que ele ia acabar e que eu poderia dar o retorno. Desde então, desde o final do ano passado, quando foram liberados os eventos, em setembro, esses fornecedores que por acaso vieram nos assistir, sem precisar citar nomes, eles sabem quem são. Tanto que chegam alguns outros fornecedores para a gente e eu digo, se eles não fossem você, eles já estão dizendo que ninguém ajudou assim, assim, assim. Então, você tem que fazer um negócio muito bom aqui em termos de valores para eu poder chegar para o cara e dizer, bicho, fui grato, mas agora apareceu uma proposta comercial porque aí chega uma hora que normaliza. Isso. Então, você não precisa também exagerar na gratidão. Tem que ser justo só. Isso é justo. Não confundir gentileza com gentileza. Gratidão e exagero vira gentileza. Gentileza com gentileza. Essa foi boa. Cara, e você estava falando aí do evento da caminhada histórica, tem tudo a ver com essas canequinhas aí e essa marca que está aqui na tela, que é o Sebrae, que está dando apoio aqui no podcast Apolo 11. Você tem uma relação, uma relação boa com o Sebrae, né, cara? Desde o primeiro ano da caminhada, não nos últimos, porque foram feitos editais. Em alguns deles, até por ser apoiado pela lei, pela Maracaçuta, pela lei de João Amaranhão, são leis que ajudam por demais a cultura, que salvaram muitos produtores, inclusive eu, durante a pandemia, com toda a nossa gratidão à Prefeitura de Natal, ao governo do Estado, independente do seu governante, porque é uma lei perene que continua governo a governo. E... essas leis nos ajudaram bastante, né? Essas leis nos ajudaram bastante, mas antes disso, antes de ter um apoio e irrestrito das leis, o Sebrae apoiou a caminhada e o Alicense, os primeiros anos da caminhada, devam muito ao Sebrae. Na pessoa do seu superintendente, Zé Camelo, cara muito bacana, visionário, tanto que está lá há muitos anos, se renova e ele continua na liderança do Sebrae, não é à toa. Não é à toa. Ninguém se perpetua numa entidade tão séria como o Sebrae se não tiver extrema competência e sensibilidade ao que acontece no mercado. São grandes qualidades do Zé Camelo e graças ao Sebrae, que a caminhada no seu começo teve uma ajuda bem substancial. Depois tornou-se edital, depois de edital, muitas vezes a gente nem escreveu. Até porque eu entendi que olhando para projetos que estavam iniciando, né? Entendi. A mesma coisa que a gente fez nesse programa do governo, que ajudou a vários produtores culturais, eu não me inscrevi. Os questionários disseram, não, eu vou escrever, rapaz, eu estou realizando. Isso é para quem está parado. É verdade. Eu não recebi verba do governo para a cultura, teve uma verba para a cultura de projetos pequenos, 20 mil, 15 mil, 30 mil, eu não escrevi nenhum projeto. Isso eu não me sinto nenhum herói, não. Eu acho que o nome disso chama-se bom senso, né? É verdade. Eu estava realizando meus projetos, eu continuava com meus patrocínios, Unimed, Arena das Tunas, Coca-Cola, continuava me patrocinando e pô, ainda vou atrás do governo. Do governo federal, eu já estou apoiado pelo governo municipal. Tem a gente mais fodido do que você na parada. Mas eu não sei se eu tivesse me inscrito, se eu teria tirado dinheiro de ninguém, de alguém. Isso aí eu não sabia. Eu sabia se aquilo era uma concorrência ou se ia ter para todo mundo. Mas na dúvida, eu não sabia de uma coisa. Deus está sendo muito bom para mim, eu acho que eu entrar nisso aí é crescer os olhos por demais. Me sinta herói, não. É bom senso. O cara está fazendo um projeto aqui, que está trabalhando, ele não está parado. Era para que ele estava parado, ele não estava parado. Exatamente. Está entendendo? Demais, você está certo. O Sabrai foi de grande ajuda. Sou muito grato ao Sabrai. Grande, Jabez, meu amigo. Eu quero já agradecer você pela sua gentileza ter vindo para cá, ter o tempo que você tem, precioso. Eu sei como é que é sua agenda, extremamente corrida, tem eventos aí pela frente, eventos que começam meses antes do planejamento, muita correria. Sim. Você e sua equipe, eu sei que você saiu do escritório, foi direto para cá das suas reuniões, que começa acelerado. Mas eu já quero agradecer a sua participação no podcast Apolo 11 e deixar aí o microfone para você deixar uma mensagem para quem está acompanhando seu podcast nesse episódio de hoje. A verdade é a seguinte, viu, Nil? Você tem que deixar uma mensagem aí o seguinte, se aproximar de Deus. Mas em qualquer profissão que você esteja, aqui não vai nenhuma hipocrisia, aqui não vai nenhuma ideologia religiosa, se aproxima de Deus. Se aproximar de Deus significa se aproximar de pessoas, se tratar as pessoas bem. Sabe como é que você se aproxima de Deus? Se aproxima de pessoas. Sabe como é que ser fiel a Deus? Sendo leal com as pessoas. Então seja leal nos seus negócios, seja exemplo para os seus filhos, honre seus pais. E a mensagem que eu deixo é isso, se você conseguir entender o quanto é bom, o quanto é importante, você estar próximo de Deus, tenha certeza que os seus propósitos terão sucesso, que o sucesso honrará os seus propósitos, e aí sim você se tornará uma pessoa mais feliz. em qualquer profissão, se eu tivesse que dar uma dica, hoje eu diria a vocês, depois que eu me aproximei mais de Deus, minha vida mudou. Me olhe, não sou nenhum fanático religioso, não deixei de fazer a maioria das coisas que fazia, eu apenas penso diferente. Você passa a pensar diferente quando você passa a respeitar mais a Deus. Consequentemente, eu acabei de dizer a analogia, é o paralelo, não é analogia, é o paralelo, é respeitando pessoas. Então é isso. Vamos juntos. Sensacional, grande Jarbas, filhos senhoras e senhores, deixa até o Instagram aí, do Vida Viva, o pessoal acompanhar. Instagram, arroba Viva Promoções, já é um Instagram bem conhecido, já está há 15 anos aí nessa luta, e que não é uma luta fácil, como a gente conversou aqui, a gente falou disso, muitas histórias de sucesso, porque graças a Deus, poucas histórias de fracasso, porque se fossem muitas, eu não estava aqui, falando sobre evento, É verdade. Estava em outro segmento, tentando sobreviver. Mas estamos aqui, não podemos reclamar não, a cidade é muito bondosa, com a Viva, a população é muito simpática, os nossos eventos, e a gente encara isso com muita seriedade. Espero que venham mais 15, mais 30, mais 45, mais 60 anos pela frente. É verdade, cara. Muitas entrevistas aqui, é o podcast. Com certeza, vai ter a volta aí para contar outras histórias, mostrar mais fotos aí com outros artistas, no seu legado aí, que você vem deixando aí, e agradecendo também. Muita foto aí para voltar. Muita foto, cara. Tinha muita foto, guarde aí para as próximas, porque você vai voltar. Imagina que uma faixa do Boerão, 12 artistas, cada edição a gente fez 8, a gente tem que passar aqui até a madrugada, falando história com a gente. Exatamente. E tem muita história engraçada, então o problema é que contar as histórias engraçadas de alguns artistas, elas, é que você diga o nome do artista. Aí o que nos leva a... Fica naquela, né? Pô, falar é foda quem é o cara, né? Aí tem artista que pega e pediu o documento do carro para ver o ano do carro. Era mesmo, cara? Rapaz, enfim, tem muita história. Muita história, mas que infelizmente só pode contar em mesa de pau. Não posso um podcast como esse, mas ficar em rede mundial, né? Pode me trazer alguns processos. O que o cara ia dizer? Você vai ter que provar o que você disse. É, vai ter que provar. Não, não se preocupe, não. Eu vou marcar para a gente tomar uma sem câmeras. Aí sim. Em off, aí você vai me contar essas histórias. Fechou? Irmão, obrigado pelo convite. Tamo junto e misturado. É isso aí, pessoal. Mais um episódio para a conta do podcast Apolo 11. Se você curtiu isso aí, começa a compartilhar para os amigos. Deixa teu comentário também o que você acha do ramo de eventos. Você já pensou em você ser empreendedor do ramo de eventos? O que você achou das histórias aqui? Deixe aí no comentário com a gente aí do nosso canal, tá certo? E se ainda não se inscreveu, se inscreva logo e ativa teu sininho que toda semana às 21 horas tem sempre um novo episódio aqui. Vamos ficando por aqui com muita positividade. Fiquem com Deus. Até a próxima e vamos que vamos porque aqui nunca pode parar. Valeu, tchau!